Eu não tô falando em absoluto que a televisão é alienante, só tô falando que a maior parte dela, a parte que é observável, é alienante. Eu não sei se partir do princípio de dizer que sempre, ou afirmações do tipo, vão... Se elas vão fazer sentido, entendeu? Porque o fato é que existe um... a partir do momento em que existe uma brecha pra televisão ser alienante, que existe essa possibilidade e que ela aliena dentro dessa possibilidade, mesmo que não seja todas, a partir do momento que existe uma possibilidade de alienar, mesmo que nem todas alienem, você já pode falar, de alguma forma aliena. Isso está mais próximo do sim do que do não, entendeu? A questão é mais assim, a qualidade da mediação, a relação que o ser tem com o objeto, vai passar por uma mediação. A questão é essa mediação, certo? E a relação que a pessoa tem com essa mediação. Sempre assim. E essa mediação filtra. Você sempre vai ver a realidade sobre uma certa, uma determinada ótica. Eu acho que não aliena nem deixa de alienar, depende. A mídia em si, a televisão, não tem essa capacidade, a utilização da mídia. Nunca sou de falar, ah, aliena ou não, sim ou não. Tanto que as perguntas que foram feitas, a TV ameaça a democracia, eu fiquei um tempo olhando para aquele sim ou não e falaram, não, não é sim ou não, depende. Tudo dialético, eu tenho que conversar. Só, eu queria complementar que não veio o GC junto, né, devido à pressa da edição. A gente teve a Laura, que é estudante de audiovisual da USP, o Guilherme, que é estudante de medialogia da Unicamp, que foi o primeiro que falou, e por último, o Lucas Paolo, que é estudante de música da Unesp. E qual era o ponto aí de vocês com esse vídeo? Se a TV é aliena, a gente gostaria de ouvir a opinião da audiência, da nossa audiência, do 2 contra 2, e trazer para o debate. Uma coisa que ficou muito, quando a gente conversou com essas três pessoas, que a gente não pôde também colocar no vídeo, senão vai ficar muito extenso, é alienação. Quando você é alienado ou você está alienado? Porque existem momentos, a televisão, como foi colocado no primeiro debate aqui, que a televisão tem uma função lúdica, uma função de entretenimento muito forte. Historicamente, ela pode ter feito muito mal à democracia do nosso país, mas nós estamos falando da televisão hoje. E hoje, a televisão é muito mais do que um telejornal, ela é muito mais do que um programa de entrevista. A televisão é composta de uma série de coisas. Então, existe o ser alienado e o estar alienado. A pessoa pode estar alienado naquele momento que ela está consumindo o entretenimento, mas ela não é, em absoluto, uma pessoa alienada. O que é uma pessoa alienada? Eu estou bastante embananada com isso. Alienado, para mim, é estar indiferente a algo ou ser indiferente a alguma coisa. Não, não é se alienar. Não, eu estou... Estar, não ser... Eu estou só querendo fazer uma... Não, eu não estou reduzindo assim, de maneira tão esdrúxula assim, tão esquisita. O que eu estou dizendo é que a pessoa pode estar alienada ou ela... Existe uma diferença entre ela estar alienada e ser alienado por absoluto. Tá bom. Só isso. Bom, mais alguma coisa? Porque o tempo de vocês, a bem, da verdade, já encerrou. Não, é isso. Eu acho que é isso. Então, tá bom. Eu vou abrir as perguntas para os nossos espectadores. Tá? Nós temos bastante... Temos várias perguntas. Eu vou colocar as perguntas e eu gostaria que aí a gente debatesse em torno das perguntas. Eu gostaria de manter os convidados na mesa. E aí, livremente, eu acho que a gente pode falar sobre tentar responder aos internautas. Então, a primeira pergunta chegou bem antes do debate. É da Graciele. Ela fez uma pergunta que eu não entendi, eu pedi uma explicação e ela disse o seguinte. Se a televisão aliena, quem são as pessoas interessadas nessa alienação? Essas pessoas, de certa forma, seriam exclusivamente os agentes dessa alienação, os alienadores, ou elas também estão sujeitas a ela, à alienação? Se é que existe alienação. Isto pergunto em relação a produtores, criadores, editores dos programas que temos. Eu acho essa questão uma questão importante. Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode até pedir um pouco de ajuda do professor. O alienado? O alienador é um alienado? É essa a pergunta que ela está fazendo? Eu acho que isso é a questão do campo jornalístico também. Na verdade, o jornalista acaba sendo vítima da televisão, vítima de algo maior também. Dependendo, claro, da posição que ele ocupa dentro da redação, ou dentro da emissora, ou dentro da... Talvez do ganha-pão, o trabalho dele. Exatamente. E o senhor acha que o professor concorda que isso tem um pouco a ver com essa questão do campo jornalístico também? Eu acho que tem a ver agora... Na televisão brasileira é interessante, porque ela concretiza algo, que era um pouco o discurso da minha geração perdida, né? Tem tantas, a minha também era. Que era, a televisão iria estar na mão do povo. Mas ela está. Nossos programas são programas feitos em grande quantidade com aquilo que você chamar de cultura popular. Cultura do povo, que eu não uso essa expressão. Está aí. Tem coisa mais povo do que a televisão brasileira? Então, sabe? É confusa essa diferença que a gente quer ver. É porque você tem a experiência que você teria que fazer, naquele caso do americano que você citou, né? Você teria que viajar o mundo inteiro para saber que o céu é azul. Aí a televisão brasileira é estudada, né? Agora, três testes, doutorados sobre o povo estar no poder na televisão brasileira. Quem pode povo? Quem é que cria povo que eu quero falar com ele? O que é que se chama povo? O que é que se chama cultura popular? Está aí. Precisamos citar os programas? Mas o senhor acha que quem faz a televisão também acaba se... Eu acho que quem faz, e Bourdieu trabalha isso direitinho aqui, né? Nesse manifesto, esse cri de raja, como ele diz, esse grito de raiva, né? É assim que ele fala desse livro. Isso com tanto livro que eu escrevi, quer dizer, o que eu mais vendi foi esse que doideira dele falar. Você dizia louco? É louco. Eu acho que quem faz, de qualquer maneira, está numa situação, no caso brasileiro, eu não vou nem falar do caso francês, porque eu acho que a gente não tem muita estrutura para falar de uma história tão diferente da nossa na televisão, mas, no caso brasileiro, é evidente. Eu participo de televisão, eu sei. O pessoal disse para mim, professor, cuidado. Não esqueça de nivelar. Gente, mas mesmo nesse programa daqui, um programa, por exemplo, de Fortaleza, podemos dizer um nome, que chama O Povo na Rua. Quem faz o programa é o povo, porque aqueles jornalistas têm um diploma. Alguns não, outros não, porque agora nem precisa mais. Mas a linguagem dele, o que ele está querendo, o que ele está sonhando, é o sonho do povo. É tanto que você tem nos segmentos sociais A, B, C, praticamente não vem esse programa. Então, a maioria de, e o que sobra é de não qualificado, vem. Não qualificado, eu digo, em termos de céus furtados, nesses segmentos sociais. Então, é incrível. O programa é deles. Tem um programa que eu chamo A Estética da Feiura, da TV Diário, né? Passava no Brasil todo, agora tiraram, só passam lá. Mas era assim, era um uhru. Era um uhru. Este programa é feito pelo povo. Você tem um diretor, e Bordia explica isso muito bem, né? Você tem um nome próprio, o mestre da significação, mas quem vai decidir o programa é a Cidade 2000, são os bairros mais pobres. São eles que vão, inclusive, trazer as dançarinas, trazer toda aquela coisa. Isso você acha bom ou ruim? Não, eu estou dizendo que a discussão também, é como se o povo não tivesse poder na televisão. A televisão que nós temos no Brasil, desculpe, mas a 90% era povo. Eu acho que a pergunta dela quer dizer se tem essa uma teoria da conspiração, né? Existe uma pessoa ali, dona. Existe uma classe importante aí, ditando para o povo. Não, é o povo que está no poder. E está no poder também nas músicas, na bunda musica, está em uma série de coisas. Nós pedimos isso, a minha geração. Pessoal está no povo, a gente tem que, ao invés de entrar numa coisa de falar de povo, como se o povo não estivesse no poder no Brasil, na comunicação e na música, só tem povo. E foi isso que a gente pediu. Agora, vamos fazer um julgamento em nome de povo? Eu acho que não. Mas não podemos dizer que a nossa televisão brasileira está cheia de intelectuais. Não, então, não. E nem de academias. A academia nem entra. E aí Obrigado.